Pessoal, a gente chega então no nosso primeiro PPA, foi o PPA criado para os anos de 1991 a 1995, talvez alguns de vocês ainda não tinham nascido, quero chamar a atenção, esse PPA tinha uma duração de cinco anos, porque na ocasião o mandato do presidente era de cinco anos, tá bom? Depois ele foi alterado, o mandato presidencial foi alterado para quatro anos, aí também o PPA é alterado para poder acompanhar a vigência do mandato, tá bom? Então, o primeiro PPA, gente, surgiu exatamente na gestão do Fernando Collo de Mello, né? Lembre-se que o Fernando Collo de Mello foi eleito com a promessa de acabar com a corrupção no Brasil, lembre-se que o Fernando Collo de Mello foi aquele que fez o confisco das poupanças, né? Dos investimentos das pessoas, das empresas, de todo mundo, e o Brasil ficou de cabeça para baixo e foi aquela fadiga infernal, até que ele foi cassado e o seu vice, que era Itamar Franco, assumiu. E depois do mandato do Itamar, né? Entrou o Fernando Henrique Cardoso. Então, o último ano, então, desse PPA foi nas mãos do Fernando Henrique, e ele foi elaborado, então, pelos governos do Collo de Mello e Itamar. Foi elaborado, né? Sobre o desejo de implantar uma política moderna de mercado, pretendeu redefinir o papel do Estado, nós falávamos que o Estado estava sendo bastante questionado, né? Já estou dizendo isso para vocês desde a unidade passada, da semana passada, exatamente porque o Estado, ele criava estatais, ele geria essas estatais, ele intervia na economia, buscando gerar o que ele acreditava ser um desenvolvimento para o país, então o Estado estava à frente de todas essas ações. E aí vocês lembram que ali, na década de 80, surge todo esse movimento para desestatizar as nações, né? Desestatizar os países, lá veio a economia neoliberal, Estados Unidos abraça, Inglaterra abraça e outros países vão aderindo também. E o Fernando Collo, ele, o governo do Fernando Collo tinha, tinha essa, teve essa tônica, inclusive a abertura das fronteiras do Brasil para outras empresas internacionais, políticas que favoreciam a entrada delas no país, o mercado brasileiro, a economia brasileira era muito nacionalista, né? Se protegia bastante, isso não foi, no primeiro momento era necessário, era uma forma de fortalecer a indústria nacional, entende? Mas chega uma altura que aquilo que era produzido aqui não acompanhava o mercado, entendeu? Em qualidade, por exemplo, né? Eu já, eu não sei se foi para vocês que eu falei, foi para outra turma, que quando o Fernando Collo abriu as nossas fronteiras, né? Que começaram a chegar a outras empresas multinacionais, transnacionais, viram os nossos carros, foram chamados de carroça, entendeu? De tão defasado que estava em relação aos produtos da mesma linha de outros países. Então, foi importante essa abertura do mercado, né? Para outras, para a entrada de outras empresas. E aí, seguindo o que estava acontecendo no mundo, né? Essa saída do país da economia, essa desestatização do Estado, deu início à onda de privatização. E vem exatamente no setor privado, assumirá o processo de desenvolvimento, para que o capital privado exerça plenamente seu papel de principal agente do processo produtivo. Então, já não seria mais o Estado, esse facilitador, né? Mas seria o capital privado, né? Naquela ideia de Adam Smith, de deixa que o mercado se regule, né? Deixa que ele vai... E como é que o mercado vai se regular, gente? Através da concorrência. Você entra numa loja para comprar um pênis, se ele está caro demais, você procura ele nas outras lojas, aonde ele estiver mais barato, você compra. E se você não for um cliente fiel à marca, se você encontrar um parecido, que te agrade, mas de outra marca, com preço mais acessível, você compra. Entendeu? Então, quando fala que a iniciativa privada vai fomentar o mercado, o Estado não precisa controlar o mercado, desde que o mercado se regule, o mercado se regula através da concorrência. E quando o Estado entra no mercado, né? Ah, vai controlar o preço da energia, da água, vai controlar o combustível, por exemplo, né? Então, ali, o Estado meio que vai travando, né? Essa... Por quê? Porque ele vai determinando o preço a ser seguido, né? Teve um momento, em governos passados, que houve congelamento de preços, né? Era uma outra forma do mercado do Estado controlar. E aí, gente, voltando a falar, né? Sobre a década de 90 e o Plano Plurianual de 91 e 95, o Estado, então, inicia a série das privatizações dos setores que ele entendia que ele não precisava estar à frente para ofertar aquele bem ou aquele serviço à sociedade, que a iniciativa privada conseguiria fazer. E aí, ele começa a fomentar a iniciativa privada para que ela assuma certas frentes, né? No lugar do Estado, ou que ela divida com ele, como, por exemplo, saúde. Tem hospitais públicos, hospitais particulares, tem as empresas operadoras de plano de saúde, educação, tem as faculdades e escolas públicas e tem as particulares. Então, quando aí veio um governo, por exemplo, que criou, que criou o ProUni, então, são formas de estar incentivando esses outros organismos funcionarem naquilo que era papel do Estado. E aparece ainda um outro elemento, que é chamado por alguns teóricos da terceira via, que é exatamente o terceiro setor. O terceiro setor, ele surge para cuidar de questões sociais. Questões sociais aqui, a gente está falando de educação, a gente está falando de idosos, a gente está falando de juventude, a gente está falando de saúde, né? A gente está falando de questões ambientais, que o Estado entendeu que não dava conta de cuidar sozinho e que ia incentivar, facilitar a criação. E aí a gente vai ver cooperativas, associações, a gente vai ver as ONGs, as OSCIPs, uma sede, outros organismos, as fundações, que vão meio que explodir nessa época, exatamente devido a essas políticas de incentivo do governo, devido à saída dele dessas áreas. Tem casos, assim, em muitas áreas, que ele não saiu na totalidade, mas ele reduziu bastante a sua participação. E o mercado passou a ser referência para temas tradicionais do plano de gestão estatal, como, por exemplo, tecnologia industrial e agricultura. Se vocês olharem aquele quadro de resumo que eu deixei com vocês na segunda semana, vocês vão ver que muitos planos lá visavam essas áreas. E aí agora vocês estão vendo que já no primeiro plano plurianual, início da década de 90, o Estado reconhece que esse não é um lugar para ele estar à frente, mas faça os cuidados da iniciativa privada. E pela primeira vez, o Brasil tem um programa oficial de planejamento, reconhece que o progresso social não decorre necessariamente do crescimento econômico e enfatiza a necessidade de políticas sociais como instrumentos de instauração, de direitos de cidadania e consolidação do Estado democrático. Então, precisa cuidar das outras áreas. E aí, por causa disso, olhando exatamente essas necessidades sociais, o Estado vai se preocupar com a questão da eliminação da pobreza e da miséria, e aí vem aquela preocupação com a dicotomia que existe, inclusive, nas regiões. Olha a realidade, por exemplo, dos estados de alguns estados do Nordeste, olha a realidade dos estados do Norte do país, olha a realidade, por exemplo, de algumas regiões de São Paulo, Rio, e olha lá aquela região do Sul do país. Veja quanta diferença. Olha as comunidades, as comunidades periféricas, as favelas, as vulgo-favelas, o quanto que está em alguns lugares, os bolsões de miséria mesmo, de fome, desemprego, enfim. Então, assim, são questões como essa, o desemprego, a falta de saneamento básico, questões de alimentação, a segurança alimentar, a questão da educação, de saúde. Então, são essas questões que agora começam a ser olhadas com cuidado e antes elas foram um tanto negligenciadas em alguns dos planos, nos anos passados. E também, pela primeira vez, aparece uma preocupação. Não sei se vocês estão lembrados que eu falava na segunda semana que não basta só crescer, não pode crescer de qualquer jeito. Então, você vai fazer uma hidrelétrica, está poluindo, está desmatando, está tirando o pessoal dos seus lugares, está desabrigando. Então, tem que olhar se o saldo é positivo ou negativo. Então, agora começam essas preocupações com os temas ambientais, com a população, com a exploração pedratória, de recursos, degradação. Então, toda essa questão ecológica, ambiental, fauna e flora, que não estava sendo cuidado e olhado, começa a ser visada agora a partir desse PPA. Da mesma forma, também, a agenda educacional. Viu, gente? Então, são aspectos importantíssimos que vão acontecer aqui nesse primeiro PPA. Já no... Desculpa. O segundo PPA, ele tem início exatamente no ano de 96, então, aqui, Fernando Henrique tinha sido reeleito. E aí, ele vai... Ele tinha uma preocupação muito grande em consolidar a estabilidade de preços, né? Através do plano real. Lembra que eu falei com vocês no final da segunda unidade da questão dos planos econômicos e da tentativa que o Brasil vinha traçando há muito tempo de tentar estabilizar a economia e não conseguia a inflação lá nas alturas, né? E aí, o plano real deu certo, ajudou bastante, conseguiu uma estabilidade que os outros não conseguiram, né? A própria moeda se firmou, está com a gente até hoje, inclusive. E aí, vem as preocupações básicas, né? Que o governo do Fernando Henrique traçou para esse segundo mandato dele, que era exatamente a construção de um Estado moderno e eficiente. Então, lembra que, por muitos anos, os governos focaram em desenvolver a nação, em construir indústrias, em fazer estradas, né? Cuidar dessas áreas todas, em fornecer bens para a população, para a sociedade, tudo essa parte que o país não tinha. Agora, nesse momento, que entende-se que o país já tem, então entende que é preciso consolidar, é preciso melhorar, é preciso fortalecer, né? É preciso modernizar. Lembra que eu falei de chegar os concorrentes internacionais? Lembra que eu falei que a indústria brasileira sofreu um baque porque ela estava desatualizada? Então, é disso que a gente está falando. Essa questão da redução dos desequilíbrios espaciais e sociais, né? E a modernização produtiva da economia. E aí, para isso, um dos principais atos desse governo com o PPA, visando exatamente esse desenvolvimento social, foi no campo da educação. e aí ele vai criar um documento que é muito importante, que é vigente até hoje, que é a Lei de Diretrizes de Base. Ela foi instituída em 96, ela foi importantíssima, gente. Por quê? Porque ela deu um rumo, ela deu um norte para a educação. Não importa se a escola está lá no meio do Amazonas, não importa se ela está em Curitiba, não importa se ela está em capital de São Paulo, na capital de São Paulo, não importa se ela está em Belo Horizonte, se ela está em Montes Claros, se ela está na Jaíba, se ela está em Januária, se ela está em Pedra Azul, não importa. Ela tem um currículo a ser observada, a ser seguida, não importa se ela é particular do estado, do município, ela tem um currículo a ser observado. Tem disciplinas que ela tem que ofertar, querendo ou não, ela tem que dar conta, tem condições que precisam ser contempladas, por exemplo, livro didático, tem outros elementos que ela não toca, mas que está correlacionado, por exemplo, programa erenda escolar, e lá vai uma série de condições para que a educação do país tenha uma identidade própria, porque aqui são vários problemas a ser enfrentados. o índice de analfabetismo, tem regiões que o índice de analfabetismo é muito grande em determinadas faixas etárias, tem a questão da... nessa época que ainda tinha muito jovem fora da escola, pessoas com uma certa idade que não tinham estudado de maneira alguma, ou que tinham deixado a escola ainda na antiga quarta série, entendeu? Ou na oitava série, ou seja, não tinham feito nem o ensino médio, então era uma série de questões, de lacunas no campo da educação que precisava, tem questões específicas voltadas, por exemplo, para a educação de quem reside no campo, e lá vai, que a LDB foi ajudando a dar uma direcionada, viu? Bastante importante, essa aí foi um marco para a educação no Brasil. Depois, aspectos relacionados à saúde, assaneamento, habitação, temas urbanos, quando a gente fala de temas urbanos, por exemplo, como é que fica a questão da favela? Veja lá, vocês viram o ano passado, as casas criadas, construídas em lugares indevidos em várias cidades, me lembro daquela de Petrópolis, por exemplo, Rio de Janeiro, que matou várias pessoas naquele deslizamento, será que aquela casa era para estar construída ali? Um outro problema urbano, por exemplo, como é que fica a questão da gravidez na juventude, como é que fica a prostituição, como é que fica as drogas, entendeu? Então, assim, são várias coisas, trabalho, trabalho, a própria fome, então, são vários aspectos que têm que ser olhados, e o PPA de 96 começa a ter esse olhar mais atento para essas questões sociais. Lembrando que Fernando Henrique é sociólogo, vamos recordar aqui, ele é sociólogo e é também cientista político. E aí, gente, o governo planejou exatamente essa descentralização de ações e uma maior participação da sociedade nas iniciativas, aquilo que eu falava com vocês, algumas coisas foram para o primeiro, para o segundo setor e outras foram para o terceiro. E o governo ficou na condição de regulador, entendeu? Aí vocês vão ver surgindo as agências de regulação que vocês estudaram lá em administração pública, aí começam a surgir os organismos de controle, o governo não se retira totalmente, mas para garantir que aquele serviço vai ser ofertado à sociedade, que ele vai ter um preço acessível, que ele vai ter uma qualidade boa, o governo assume o papel de regulador. Então, ele fica regulando, fiscalizando, controlando, monitorando, para que as coisas não saiam do eixo, ou pelo menos tenta. E aí, pessoal, vem nosso terceiro PPA, que foi nos anos de 2000 a 2003, aí era o PPA Avança Brasil, último criado por Fernando Henrique, mas o primeiro ano do governo Lula foi de acordo com esse PPA, lembra-se que o governo que entra pega o PPA do governo que sai e introduziu na administração pública gestão por resultados. Aí, pessoal, já é aquela parte que nós estudávamos na administração pública da gestão gerencial, né? É aquela outra caminhada que a administração pública é chamada a fazer, que é exatamente caminhar por resultados. não basta mais só ser eficiente e eficaz, é preciso ser efetivo, é preciso ter metas bem definidas, é preciso conseguir alcançar essas metas, né? Então, é uma visão gerencialista, né? Dos órgãos públicos, dos serviços públicos, e agora ela começa a ser olhada com esse cuidado aqui nesse PPA de... A gente poderia até dizer, né? Que seria uma profissionalização da gestão pública, né? Então, parte do pressuposto que aqueles ranços da burocracia, do patrimonialismo, do clientelismo, né? Que aquilo ali tenha ficado para trás. E aí vem a adoção de programas, né? Como unidade de gestão, integrando os níveis de plano, orçamento e gestão. Então, muda aqui a configuração do... do... PPA. E os principais objetivos, né? Para esse período de 2000 a 2003, olha aqui, gente, novo século, né? Olha aí, a gente... Como a gente entra nesse novo século, um século no 2000, e aí os principais objetivos eram exatamente consolidar a estabilidade econômica, promover o crescimento econômico sustentado, a geração de emprego e renda, eliminar a fome e combater a pobreza, a exclusão social e melhorar a distribuição da renda. E consolidar e aprofundar a democracia com a promoção dos direitos humanos. para isso, o primeiro objetivo estratégico enunciado é exatamente a questão da economia, né? Após o sucesso e controle inflacionário, lembrem-se que foram décadas e décadas, né? Tentando controlar essa inflação, mas o plano real conseguiu. Então, para construir um novo modelo de desenvolvimento com base na redefinição do papel do Estado, que é exatamente o Estado agora vai ficar com aquilo que só ele mesmo pode fazer, por exemplo, gerar moeda, né? Não dá para, você vai entregar o Banco Central para quem? Não dá, né? Não combina. Então, isso continua sendo um papel do Estado, tá entendendo? Então, essa divisão, né? Que foi aprofundando o amadurecimento do que realmente ficaria com o Estado e do que iria para a iniciativa privada ou para o terceiro setor. As reformas econômicas, né? Especialmente na área da infraestrutura com a redução da presença produtiva do Estado que passou a atuar por meio de agências reguladoras, né? Na incessão internacional da economia. Então, essa questão da internacionalização, o Brasil procura exportar mais, o Brasil procura ampliar os seus laços com os países estrangeiros, a participação do Brasil nos organismos internacionais também cresceu bastante. Infelizmente, no governo Bolsonaro houve uma queda absurda, né? Mas antes, nos governos anteriores a ele, teve, o Brasil começou a ser visto com outros olhos, né? A partir dessas políticas instaladas, instauradas, a partir da década de 90, né? Esse crescimento que vem acontecendo de lá. E aí, gente, agora o papel do Estado, ele passa a ser outro, né? Assim sendo, o segundo objetivo era exatamente promover esse crescimento sustentado, gerando emprego e renda, mediante a expansão das taxas de investimento em infraestrutura, privatizações, concessões, investimentos estrangeiros e a expansão do comércio internacional. Exporta mais, tenta importar menos, libera a linha de créditos para a iniciativa privada, né? Para que ela possa estar oferecendo produtos e serviços que a sociedade necessita, né? Então, o governo fomenta isso, fomenta como? Do terreno, cria uma política de desenvolvimento de uma determinada região, cria, e aí daqui a pouco, né? Vem a relação com os outros países aqui da América do Sul, né? Criação de blocos econômicos, tudo são formas de estar incentivando esse desenvolvimento, esse crescimento. E o terceiro objetivo desse plano plurianual é exatamente eliminar a fome. Vocês sabem que essa é uma pauta constante no governo Lula, que é eliminar a fome, erradicar a desnutrição, combater a pobreza, exclusão social e melhorar a distribuição de renda. Muita gente ainda passando fome nesse país, muita gente sem moradia, muita gente sem emprego, muita gente com emprego, mas o que paga é muito insuficiente para que possa manter sua família e a si mesmo. E o quarto objetivo do BPA, nessa ocasião, era exatamente aprofundar a democracia com a promoção dos direitos humanos, coerente com o direcionamento da atuação do poder público para investimentos sociais, com vistas à universalização do alcance, à melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, é aquela coisa, comida, você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Então, as pessoas, elas não podem só trabalhar, trabalhar, elas precisam comer, elas precisam beber, vestir, elas precisam ter moradia digna, o bairro que elas moram não pode estar inundando, as casas despencando, desmoronando toda vez que chove, elas precisam ter um transporte público de qualidade, né? Elas precisam ter escola para enviar os seus filhos, os seus filhos precisam ter creches para ficar, os seus filhos precisam ter uma pracinha para jogar uma bola, precisa ter um lazer para não se envolver com drogas, né? E precisa ter escolas de tempo integral para que ajude a facilitar que esses jovens não entrem na, não corra riscos, né? Riscos, tantos riscos. Programas de incentivo a primeiro emprego, né? Programas de incentivo a emprego de... cidadãos portadores de necessidades especiais, cidadãos com necessidades especiais, melhor dizendo, sem a palavra portadores, Cidadãos com necessidades especiais, pessoas com melhor idade, então, são essa série de questões para o negro, né? E aí, são pautas que começam a ser fortalecidas. Além disso, gente, essa modernização do Estado, né? inclui a reforma política e do judiciário e prevê a implementação de políticas públicas de segurança pública, cidadania, além de promover agendas específicas para a população negra, indígena e para mulheres, né? Vocês devem estar acompanhando aí a situação dos povos Yanomami, que tragédia, né? O Brasil, uma vergonha absurda, o país deixar, né? E olha que ali a gente está falando apenas de uma categoria, né? A gente está falando dos Yanomamis, tem Ns, outras designações, denominações, dessa vez, nas eleições agora, algumas mulheres eleitas, né? Mulheres dos povos indígenas, foi importantíssimo, a criação do Ministério dos Provos Originários foi importantíssimo, então isso sinaliza também, né? O que aqui já apresentava, olha para vocês verem, 20 e 3 anos depois, né? Então, isso aqui a gente está falando de PPA, de ano 2000 a 2003, 20 anos depois, né? Você cria o Ministério dos Povos Indígenas, e aí já vem aquele estado de calamidade dos povos Yanomamis. A população negra, vocês estão vendo que está aí essa luta até agora, né? São muitas dificuldades que passam, muitas pessoas, inclusive, perdem na vida, assim, sofrendo vários atos violentos, né? Atentados exatamente pela cor da pele, então vocês estão vendo que algo que vem se clamando há décadas, né? Mas avançou pouco, digamos assim. O quarto PPA, a gente foi exatamente nesse período de 2004 a 2007, foi o Plano Brasil de Todos, também do governo Lula, né? Está estruturado em torno de três mega objetivos, que, novamente, inclusão social, redução das desigualdades sociais, crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientação sustentável, promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia. Vocês estão vendo, lembre-se que o governo Lula é um governo de partida de trabalhadores, né? E as questões sociais para o Partido Trabalhador, elas são levadas, assim, bem a sério, né? Então, eu estou chamando a atenção de vocês, porque, por exemplo, se vocês comparam com as pautas de outros governos, vocês vão perceber, por exemplo, que essas pautas, elas não apareciam, né? Essas pautas, elas não apareciam, e agora elas se tornaram frequentes, né? E agora que Lula, então, está eleito no seu terceiro mandato, vocês viram que elas voltaram, elas foram ampliadas e voltaram, né? Então, aí é exatamente para vocês entenderem as concepções partidárias, né? As ideologias partidárias, né? Aquilo que os partidos acreditam, né? E os seus governos tentam implementar quando são eleitos, tá bom? E aí, gente, esse quarto PPA, pela primeira vez, né? Vocês lembram aquela coisa de Lula que as pessoas têm que comer pelo menos três vezes ao dia, né? Manhã, tarde e noite. E aquela facilitação de crédito, né? Para que as pessoas pudessem, aí teve gente trocando geladeira, trocando fogão, teve gente financiando a casa popular, teve gente comprando moto, teve gente trocando carro, teve gente que já tinha um carro, comprou outro carro para a família, então, esse tipo de coisa. Então, assim, pela primeira vez na história, o Brasil se tornou um país majoritariamente classe média, né? Então, foi retirado da linha de pobreza, aquelas pessoas que estavam abaixo da linha de pobreza, elas foram retiradas, e aquelas pessoas que estavam, que eram pobres, melhoraram a sua condição de vida, né? Então, houve um crescimento da classe média no Brasil. E aí, eu já estou vendo alguns de vocês dizendo, ai, não está passando fome, não disse que o governo Lula tirou? Ah, se tirou, pois é, o governo Lula tirou, mas depois de Lula vieram outros governos, né? E aí, a pá de cal veio com o governo Bolsonaro. Então, que as políticas sociais foram ífimas, né? No governo dele. E aí, é o seguinte, eu preciso chamar a atenção de vocês para uma questão, gente. Moradia, educação, saúde, segurança, inclusão, geração de emprego, distribuição de renda, gente, isso são conquistas, são conquistas, são lutas, são reivindicações de um povo, está entendendo? Não é porque um governo implantou que vão ficar de adiaterno, não. Depende. A população está cobrando? Quem foi o vereador que você elegeu? Quem foi o deputado? Quem foi o senador que você elegeu? Quais são as pautas que ele defende? Por quê? São pessoas que você está colocando para falar em seu nome. Então, ah, mas é porque a segurança do país está boa. Tá, mas é pauta. A geração de emprego está boa? A distribuição de renda está boa? Por quê? Senão, o que acontece, gente? Não é porque conseguiu que fica para sempre, não. pode perder. Por exemplo, aumentou os anos de trabalho para a mulher e para o homem se aposentar, né? Com a reforma previdenciária de 2018, 2018, 2019. Consolidou em 2019. Ah, mas se aposentar com 60 anos, 65 anos, está uma idade boa, o brasileiro está vivendo bem. Aham, concordo. Mudou, né? A gente está vivendo geralmente pelo menos 80 anos. Agora é a média de vida do brasileiro. Mas, assim, como é que você chega, sua avó, como é que ela está chegando aos 60 anos? Sua mãe, como é que ela está chegando aos 60 anos? Porque depende da condição de vida que você tem para você conseguir chegar bem a essa idade, né? Há um homem para aposentar com 65. É lógico que tem as categorias especiais, né? Que a idade é menor para aposentar ou de repente tem um ambiente que requer uma aposentadoria com menos idade. Mas o negócio é o seguinte, o que a gente está falando aqui é como é, você tem condição de trabalhar até essa idade? Eu espero que eu tenha condição de trabalhar até os 60, eu vou fazer 49 esse ano. Então, eu espero que eu tenha condição de trabalhar até os 60 bem, entendeu? Que eu não tenha que chegar acabada diante dos meus alunos para dar aula. Mas o que eu quero dizer é isso, que, ó, não é porque conquistou que vai manter. E a prova está aí. Veja quantos moradores de rua a gente tem, quantas pessoas passando fome, veja o crescimento do desemprego agravado pela pandemia e por um governo irresponsável, né? Então, assim, políticas sociais muito frágeis mesmo, né? Então, assim, não foram pautas do governo. Então, é disso que eu estou falando para vocês. Então, 2004, 2007 foi um período bacana, o resultado está aqui, mas, infelizmente, em governos futuros a gente vai perder isso, né? Então, assim, a elaboração desse documento foi feita a partir de um amplo debate com a sociedade civil. Isso é importantíssimo, a participação do povo. E quando eu digo a participação do povo, é através dos movimentos, gente, dos grupos, né? Das arenas de debate mesmo, né? Os atores participando, os atores cobrando daqueles que eles elegeram para isso, né? Então, isso é importantíssimo. Nossa quarta semana vai falar exatamente dessa participação da sociedade. E essa questão muito importante também, que é um Estado marcado pela transparência, solidariedade e corresponsabilidade. Então, esse cuidado foi fundamental. Ainda, sobre o PPA 2004, 2007, né? As bases da estratégia de desenvolvimento longo prazo são a inclusão social, desconcentração de renda, né? Com o crescimento do produto. Lembra que eu falava para vocês, né? na primeira semana, foi na segunda, acho que foi na segunda, sobre o produto nacional, que é exatamente a soma de tudo que o país produz, né? De bens e de serviços, né? E esse crescimento do emprego, ambientalmente sustentável, porque não basta só crescer, mas você tem que crescer de maneira sustentável, você não pode crescer desmatando, você não pode crescer roubando a terra dos outros, pegando o que é dos outros, você não pode crescer desabrigando as pessoas, né? Esse cuidado em reduzir as disparidades regionais, não pode o sul do país ter tantas riquezas e o norte está lá, entrega a pobreza, a fome, a malária, né? Nos dias de hoje, a malária matando o norte do país, então, como é que pode um negócio desse? Dinamizado pelo mercado de consumo de massas, né? e elevação dos investimentos e da produtividade. Ô, gente, presta atenção aqui, quando a gente fala consumo de massa, né? Consumo de massa, você vai ali na rua, tem um bancão vendendo calçadinhas, aí você vai adiante, tem outro bancão vendendo calçadinhas, tem um bancão vendendo tênis, tem um bancão vendendo chinelo, entendeu? Isso é um consumo de massa, é aquilo que todo mundo compra. carro, carro não é consumo de massa, tudo que envolve tecnologia, envolveu pesquisa, desenvolvimento para ser feito, né? Não é mercado de massa, né? Não é mercado de massa. Então, precisa saber distinguir isso, essas variações econômicas, tá bom? Então, e aí vem uma outra questão, né? Interessante também nessas bases de crescimento para essa época, de 2004 a 2007, que é a redução da vulnerabilidade externa, a valorização da identidade de diversidades culturais, né? Fortalecimento da cidadania e da democracia. E as nossas diversidades culturais são muitas, porque nós somos um país continental. Nossa diversidade de credo, de cultura, né? Os valores pessoais são bastante diversos, não é verdade? porque nós somos um povo policultural, né, gente? Então, mantém uma visão de Estado como indutor e promotor do desenvolvimento, então, ele sinaliza o que ele quer, o que ele precisa, onde ele vai investir, onde ele vai fomentar, né? e deixa que a iniciativa privada, o terceiro setor faça seu papel, assim como fundamentos à estabilidade macroeconômica, contas externas sólidas, e aí vocês veem que o Brasil começa a ser visto com outros olhos, né? Pelo mercado internacional, é convidado a compor vários organismos, né? Ele adquire uma consistência fiscal, né? E consegue controlar a inflação, que é importantíssimo. Então, ou seja, o Brasil já tem essa solidez de quanto arrecada, de quanto vai continuar arrecadando, em quais áreas ele está arrecadando, como essa arrecadação vai ser repassada para a sociedade, quais são as áreas que vão receber, né? Repasse, é disso que nós estamos falando. A consciência de que o Brasil é um dos poucos países do mundo que dispõe de condições para crescer por essa estratégia, né? Em virtude das dimensões do seu mercado consumidor, que poderia gerar ganhos de produtividade e competitividade. Pretende-se iniciar um círculo vicioso de consumo e investimento originado no aumento do poder aquisitivo das famílias, por meio da elevação dos salários reais, das transferências de renda e de outras modalidades de política social. E aí, gente, vem a criação, em seguida, não, nós estamos em 2007, não, foi em 2008, que vem a criação do MEI, que é uma forma que o governo encontrou para regularizar os trabalhadores autônomos, né? Para eles terem, inclusive, condições de buscar crédito nos bancos, Sair dessa coisa do AGIOTO, ou simplesmente não ter como fazer por não ter uma fonte de investimento, né? De quem investisse. e vem as frentes, né, de trabalho, as horas de frente de trabalho, exatamente visando esse crescimento de maneira diversificada. E, para tanto, ele vai desenvolver os mega objetivos, né? Mas aqui, eu vou só passar, porque os objetivos vão de encontro, os mega objetivos, eles vão de encontro ao objetivo. aí volta a inclusão social, redução de desigualdades sociais, entendeu? Aqui é só para ajudar vocês nos estudos de vocês, mas vocês vão ver que aí, a geração de emprego e de renda, né? A pauta, ela é coerente, né? O tempo todo, né? O PPA, ele vai mantendo a sintonia. A política de ampliação do crédito, O sistema financeiro público e privado para viabilizar os investimentos em infraestrutura. Então, vem a política do microcrédito, aí tem lá Banco do Nordeste que tem o Agroamigo, né? Para quem, você cria galinha, você cria um porco, né? Você tem uma plantação de cana, quer desenvolver, você quer comprar um trator, você quer abrir um poço artesiano, né? Você trabalhar na roça, mas tem o Crédio Amigo, você tem uma loja, você quer ampliar essa loja, você quer aumentar o seu estoque de matéria-prima, você quer abrir sua empresa, né? Sua portinha lá na sua casa, seu salão de beleza. Então, é exatamente isso que o governo começa a fazer, né? Ele começa a injetar crédito na economia, deu um retorno muito bacana. E aí, tem esse terceiro megaobjetivo, que é exatamente a promoção, né? da cidadania e da democracia, exatamente com os programas de direitos humanos, né? Valorização da diversidade ética e cultural, e também segurança pública combate à violência, tá bom? Aí, pessoal, vem esse quinto PPA, esse quinto PPA, ele é importantíssimo, exatamente porque ele vai olhar mais uma vez para a agenda social e educativa, mas ele traz uma coisa muito importante, que foi o programa de aceleração, né? Do crescimento, o PAC. O PAC foi importantíssimo para algumas regiões do nosso país, e o recurso, né? E também esse recurso que era que foi originário, né? Do PAC também, foi muito importante para que o Brasil pudesse continuar crescendo, né? Economicamente. Fora isso, teve a questão também do plano de desenvolvimento da educação, e aí surge aquele programa que eu considero assim maravilhoso, né? que é o programa de universidade para todos, né? O ProUni, que vem dar exatamente a expansão das universidades federais, do ensino profissionalizante, e aí, nesse quinto PPA, que é o de 2008 a 2011, gente, que surge esse programa, é interessantíssimo, e eu quero chamar a atenção de vocês, que é exatamente o período que surge o Instituto Federal, entendeu? Então, o Instituto Federal, ele surgiu nesse período, ele surgiu no ano 2008, então, o governo queria expandir a educação pública federal, aí, por exemplo, a Universidade Federal, que você tinha só na capital, aí ela chegou nos interiores, olha, aqui na nossa região, por exemplo, tem campos da Federal de, da Universidade Federal do Vale de Aquitinho e Mucuri, tem campos em Genaúba, tem campos em Diamantina, tem campos em Teoflotone, entendeu? Tem federal de Ouro Preto, tem federal de Juiz de Fora, tem a federal de Viçosa, tem o FMG aqui em Montes Claros, então, tem a federal do Triângulo Mineiro, lá no Triângulo, entendeu? O EFTM, então, assim, foram várias possibilidades, os institutos federais foram criados, o Estado de Minas tem cinco institutos federais, é o Estado que mais tem instituto federal, lógico que o Instituto Federal está em todo o país, né, gente, mas o que eu quero dizer a vocês, que o Estado de Minas foi contemplado com cinco institutos federais CERFET, e aí, então, assim, para vocês verem o quanto que cresceu esse programa da educação para todos, e eu acho importantíssimo, assim, fundamental, para mim, a educação, ela é a mãe de todos os outros benefícios sociais, entendeu? Porque eu acredito que a pessoa bem formada, ela consegue fazer seu próprio caminho, e o governo federal, nesse período de 2008, 2011, teve esse cuidado com a educação, então, assim, foi fundamental, e aí ele cria esse programa, né, do ProUni, exatamente, para viabilizar esse, esse crescimento. Vem aí esse outro, ainda nesse mesmo período, né, de 2008 a 2011, e eu, acho que eu esqueci de dizer, que foi exatamente desenvolvido durante o governo da Lula, de Dilma e de Lula, né, termina o mandato de Lula, o segundo mandato de Lula, e aí a Dilma é eleita, né, dando continuidade a essas pautas, tá bom? E aí, pessoal, vem essa questão do contexto macroeconômico, né, continua com redução da inflação, crescimento das reservas cambiais, importantíssimo isso, né, o câmbio do Brasil, todo país, gente, ele tem a política monetária, cambial e fiscal, internacional, então, ele precisa ter uma moeda forte, ele precisa ter taxas de investimento controladas, entendeu? Ele precisa ter uma inflação controlada, ele precisa conseguir equilibrar o que ele compra e o que ele vende, ele precisa vender mais e comprar menos, né, para que a coisa, para que a política macroeconômica dele funcione legal e nesse período aí foi um período bem interessante, vocês lembram, volto a dizer que em vários outros momentos do país teve que parar o andamento, né, das obras de tudo, porque ele não tinha recurso e nesse momento aqui está vivendo um momento macroeconômico muito bacana. Nesse período o Brasil deixou de ser devedor e se tornou pela primeira vez credor do Fundo Monetário Internacional, então o Brasil que devia, ele não só adiantou o pagamento dos juros, da dívida externa, mas ele teve condições de ajudar a patrocinar outros países, tá bom? O objetivo principal desse PPA de 2008 a 2011 era assegurar um ciclo virtuoso de crescimento, elevar a produtividade, a competitividade da economia e assegurar que os ganhos fossem distribuídos de forma unânime com vistas a ampliar o mercado interno. Pretende-se elevar a taxa de investimento da economia e manter a taxa de crescimento do consumo das famílias em compasso com a do produto. Então, perceba que a economia volta a ser o foco, mas não só a economia, mas no sentido de cuidar dessa distribuição, a geração do emprego da renda para que as famílias tenham condição de consumir. Se você tem emprego, se você tem renda, você tem condição de comprar. Se você compra, você desenvolve a economia. Entendeu? Se o país produz, produz bons produtos, produz com qualidade, ele tem condição de exportar. E aí, o Brasil exporta muita coisa, principalmente produtos commodities agrícolas. O agronegócio é um grande exportador, exportador de grãos, exporta suco de laranja, exporta frango. O Brasil ainda tem um caminho enorme a ser feito, gente. Por exemplo, nós não exportamos tecnologia, nós importamos tecnologia. tecnologia é uma coisa muito cara. Ah, eu vou ali comer um McDonald's, eu vou ali comer um Burger King. Ok, amor. São franquias internacionais e aquela tecnologia que ela usa é importada, né? Aquele know-how que trouxe não é nosso. Então, a gente paga como a gente paga royalties para poder fazer uso, né? E é isso que a gente fala. Então, o Brasil, ele precisa crescer. O Brasil tem uma estrada enorme a ser feita no âmbito do desenvolvimento tecnológico, entendeu? Só que, sucateado como ele foi, principalmente nesse último governo, qual foi o investimento em ciência? Qual foi o investimento em pesquisa? Qual foi o investimento em educação? Não se faz pesquisa, não se desenvolve sem educação, isso não existe em lugar algum, entendeu? Ah, mas e as empresas privadas, elas, para crescer, necessitam de pesquisa e desenvolvimento. o que o Brasil tem feito muito é esperar que outros países façam e copiem a ideia deles e aprendem como eles fazem e veem e fazem parecido, entendeu? Naquilo que não é patenteado, que não tem proteção de propriedade intelectual. então, para dizer o seguinte, que ainda tem um caminho longo a ser feito nessa área da pesquisa e do desenvolvimento para que a gente possa crescer, para que a gente possa ter esse crescimento na economia, esse crescimento no mercado internacional, principalmente com a exportação de tecnologia. Hoje a gente exporta bastante gramas, já falei com vocês, e comodidades agrícolas como um todo. E aí, pessoal, vem esse PPA de 2012 a 2023, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre eles e entender quais foram as contribuições que eles trouxeram para o país. e aí e aí e aí e aí e aí